Tá na hora de alegria, senhoras e senhores! O Long Fallen Dynasty hoje não vale demoníaco, mano, sim, você tá com dificuldade de passar desse mapa, eu vou fazer o guia 100%, inclusive do boss, porque tem dicas elementais pra usar no boss, elemental, literalmente, pra usar no boss, vai ser bem legal, tô começando aqui exatamente de onde eu parei no nosso último vídeo, então só vamos pra cima sem ideia, poucas ideias, muita ação, certo, manos? Nesse mapa aqui você vai já começar com o Sun Jiang, né, no acampamento, e o legal é que terminando esse mapa aqui você vai liberar o... O legal desse mapa é que você vai liberar o... quem? Ah, o Ferreira, ele vai pro seu acampamento, né, então você vai liberar o acampamento, isso é bem legal, tá, o Ferreira tá aqui, você vai poder conversar com ele, nananã, aqui, bandeirinha, e eu vou fazer o seguinte, Eu, em especial, desse vídeo, eu vou, é, chamar o reforço do, é, deixa eu ver quem que é legal aqui chamar esse aqui, tem que ser o Guan Yu, vou chamar o Guan Yu, por que eu vou chamar o Guan Yu? Pra já ir também acelerando o nível 10 dele, tá, então eu vou ter dois companions, que você pode fazer caso você esteja tendo dificuldades no jogo, mas é legal também porque eu vou upando o Guan Yu, depois eu tenho que upar o outro, e assim vai, certo? Eu quero muito upar o Sun Jian, tá, porque o Sun Jian tá de espada, eu quero jogar de espada, olha essa armadura do Sun Jian, eu quero ganhar muito essa armadura do Sun Jian, Sun Jian, vambora, seguimos, beleza, mano, esse mapa é meio labirinto, então eu peço pra que vocês prestem bastante atenção nas paradas, certo? É... porque eu me perdi algumas vezes, e tem uma bandeira que é muito safada, nossa, tem uma bandeira das pequenas que é muito safada aqui, certo? Como é que eu tô de munições? É, não tá incrível, mas dá pra levar, beleza, lembra que aqui, ó, embaixo das caixinhas desse aqui começa a ter bastante item, aqui a gente vai ter algumas coisinhas, daqui de longe, olha quem você consegue já pegar ali, ó, não, não era você que eu queria não, mas vai morrer só porque é pra lagar a mão de ser bobo, ainda não é aqui não, tá, é mais pra frente. Aqui você pode, mano, se tiver dificuldade, você manda o seu companion pra um lado, você vai e pega o do outro lado, né, isso aí eu já falei bastante no outro vídeo, se você não viu tem a playlist aí dos outros mapas, né, de como você podia também aproveitar a demo, eu nem sei se a demo ainda tá disponível, mas você consegue puxar o progresso do jogo, Mas, novamente, vai ser bem tranquilo, então fique de buenas aí, tá? Você pode ver que essa caverna vai tendo vários caminhos, mas ela leva pro mesmo lugar, é aquele ali que eu queria destacar, ó, olha ali, que safada, esse aí, esse aí, mano, vira e mexe, aparece vingança aqui pra mim, porque a galera morre muito pra ele, então fique ligeiro. Vamos pegar esse bobo aqui de costa, você vê que ele é um nível 3, o que já é meio chatinho, a gente tá com dois de moral só, mas a gente tá com um companion, então, não é aquilo, né, tá ligado, né, não tem muito segredo. Beleza, já vamos cravar a primeira bandeira, e eu quero explicar uma diferença muito básica desse mapa aqui pra vocês, certo? Você tem o caminho de cima e você tem o caminho de baixo, o que que eu recomendo você a fazer? O caminho de cima, ele é mais fácil, tá? Ele é mais progressivo. O caminho de baixo, você vai sair de frente com uma galinha, se não me engano, é, ó, aquela galinha ali, ó, e ele não te dá muito acesso a essa galinha. Ela é difícil? Não. Se você quiser fazer o caminho da galinha e já garantir esse banner, só o que eu te recomendaria fazer é matar aquele cara dali, e aí você foca nessa galinha. Eu queria só marcar a galinha pra ver se eu consigo ver o nível dessa galinha, talvez eu descer aqui a galinha não me enche o saco, vamos ver, não custa tentar, né, galinha, galinha, oi, galinha, deixa eu ver o nível dessa galinha. Nível 10. Você tá nível 3. Eu acho que não é a hora, tá? Como a ideia é facilitar o jogo, não tem necessidade, mas é bem fácil, porque você pode ficar de trás, mandar seus companion bater na galinha, não tem segredo. De qualquer maneira, faça o caminho mais simples, que é esse caminho aqui, que é um caminho mais gradativo, tá? Você vai pegar os itens, se você fizer ali, você vai tá fazendo o caminho ao contrário. Então você vai chegar aqui muito forte, você vai matar esses inimigos muito fácil e você vai sofrer lá. Não faz muito sentido. E você precisa dar a volta, porque você precisa pegar as bandeiras, tá? Enfim. Bom, beleza. Logo de cara vai ter um cara subindo essa rampa, se não me engano, mas você vai focar primeiro em matar esses três bruxos aqui, porque não tem muito segredo, tá? O primeiro deles você vai matar muito fácil, o segundo não vai se mexer, mas o terceiro se afasta, né? Vocês pensam... Ó. E aí ele fica fora do seu ângulo de visão, né? Filha da mãe. Então a gente vai dar aquela rasgadinha nele aqui, tem um lootzinho, tem um negócio embaixo da caixa aqui, né? Essas coisas mudam, toda a gameplay são meio random, mas é tranquilo de lembrar de fazer, né? Aqui, se você quiser, você pode voltar aqui pra cima, eu acho que dá, dá. E aí você pode pular aqui, porque aqui vai ter um bobo. Você pega o bobo por cima. Uma dica que eu dou nesse lugar aqui, que eu não fiz agora, é prestar atenção nos arqueiros. Eu não lembro exatamente a posição de todos os arqueiros, mas tem muito arqueiro nessa... Nessa parte, e eles são bem chatinhos, tá? Falando em arqueiros chatinhos, vamos fazer por aqui. Ai! Filha da mãe, não lembro de você não, velho. Tá bem que o jogo alertou, né? Beleza, vamos circular aqui por fora, passar por aqui. Vocês viram que eu vim por fora, né? Não fui pelo caminho principal. Por quê? Porque, acabei de falar, né? Muitos arqueiros, muito boneco chato aqui pra você matar. Aqui em cima tem um bobo. Tem um bobo ali, ó. Só que esse bobo, se você... Ó, ele tá bufado, como vocês podem ver, né? Por aquele bruxo ali, ó. E aquele bruxo tá bufando toda a galera dessa região. O bruxo vai me ver. Não dá pra se esconder do bruxo, ele tem olho no colho. Mas a gente vai matar esse bobo. Deixa eu ver se vai morrer de primeira, talvez. Não morre de primeira, ó. Tá bufado, né? Ai, errei. Bom, beleza. Mata o bruxo. Aqui, esse cara aqui é o mais dificinho da treta e os outros são minions, né? Então, o que dá pra você fazer? Você pode dar uma agilizada neles no arco e flecha. Aquele ali eu vou mandar um dos meus parça. E esse bobo, eu já vou cair em cima dele e vamos rasgar aqui. A porrada vai cantar, né? Você pode, obviamente, aqui jogar mais cauteloso, né? O certo é que você seja mais cauteloso. Principalmente se você está com dificuldades no mapa. Como você pode ver, com dois compênios, o negócio fica ainda mais suave, né? De fazer. Vou pegar esse arqueiro. E aí vai liberar este estandarte, tá? Vamos abrir o baulzinho. Começa a minha tarrinha. Seguinte, todo esse muro aqui, você pode subir nele, tá? Então, se você quiser subir nesse muro e ir finalizando os inimigos que estão moscando ali embaixo, é uma boa, tá? E aí depois você agiliza um pouco o seu percurso. Esse é nível 1. Sempre é arrumando a flechada. Preciso supar meu arco também, sei lá como eu vou fazer isso. Beleza. Ó, se você vier pelo muro, você vai ver, por exemplo, aquele bobo ali em cima. Então tem os três lobos. O lobo não é difícil, mas o cara do arco, ele é chato, tá? Ele quebra a sua postura, tá? Então por isso que eu sempre recomendo você ir limpando bem o mapa, né? Aqui tem os lobinhos, a gente vai matar eles de boa também. E eu gosto de não evitar... É assim, você não precisa comprar toda a briga no jogo. Tem umas brigas que você pode evitar. Mas eu recomendo você meio que comprar, porque isso vai aumentando o seu vínculo com os caras também, né? E você precisa, pelo menos, do nível 5 com os caras pra eles ficarem um pouquinho mais fortes, né? Eles ficam muito fraquinhos, né? Então vai comprando as brigas. Vamos tripular aqui por trás. E daqui a pouco vem as safadezas do mapa, tá? Eu vou mostrar pra vocês já. Beleza. Sempre você opta por ir por cima. Eu não queria que ele me visse, mas quer saber. Vambora, vai. Aquilo ali é uma safadeza desse mapa. Aquela bandeira. Ela é muito chatinha. Ela é muito bem escondida. Eu fiquei muito puto de tanto que eu procurei ela. Mas eu vou ensinar vocês no vídeo de hoje. Só que ignore no momento, tá? Se você vier jogar, às vezes você vai ficar... Meu Deus, como que eu chego naquela bandeira? Vem até o fim do vídeo. Se não me engano, ela é a penúltima ou a última bandeira pequena, tá? Do mapa. Então, vai na paz. De novo. Tem bastante inimigo aqui pra você matar. Eu recomendo que você mate eles. Não é muito difícil, né? Errei a da esquiva. É, beleza. Falo isso e erra a esquiva. Vai. Vai ficando sempre um bobo pra trás, né? E eles não se envolvem na briga dos outros. E aí você vai deixando passar inimigos, né? Uma dessas casas aqui tem um baú. E tem um... Ah, essa aqui. Tem um bobo aqui escondido. Ele acha que engana a nós, mas não engana ninguém, né? Falou que me enganou. Beleza. E aí é um itenzinho bunda aqui também. Ah, apesar que foi bom. Um recurso assim é bom de pegar. Aqui. Olha que escondidinha, que safadeza. Bandeirinha dentro da casa. Pá. Seguimos avançando. Um bobo aqui. Esse bobo aqui, dependendo do ângulo que você vier, você não enxerga ele. Aqui atrás tem item secreto. É recurso normalmente, ó. Beleza. Pãs. Vamos avançar por aqui. Tem um bobo dentro da casa. Por aqui tem, ó. E ele fica de costas pra esse lado. Então você pode vir devagarzinho. Ai. Me ferrei. Não lembrava desse safado aqui, não. É porque a última vez que eu estudei o mapa, eu vim pelo lado certo. Ai, que burro. Na verdade eu vim pelo lado errado. E ao lado errado você não é surpreendido por esse cara aqui, ó. Que tá enchendo o saco aqui, ó. Só que aí esse lado aqui você é, né. Que jogo safado. Ai. Filho da mãe, velho. Dois atacos vermelhos. Beleza. Vou usar uma potezinha. Beleza. Tem algum esquema aqui que eu não lembro. Dá pra você subir. Porque o que eu fiz da outra vez? Da outra vez. Por que eu esqueci desse cara? Porque da última vez que eu estudei o mapa antes de fazer esse vídeo, eu passei aqui por trás, ó. Aí você passa por aqui. E aí você consegue enxergar esse cara ali, ó. E, ó. Tem mais um aqui, ó. Tem uns malandros. Tem uns malandros. Beleza. Essa escada aqui dá pra você descer. É, de novo. A gente não deixou nada pra trás. Mas essa chutinha de escada, caso você tenha esquecido alguma coisa, vale a pena, né. Você consegue depois voltar, ó. Se eu quiser descansar naquela bandeira e tal. É que não é o caso aqui, porque eu tô tranquilo nesse mapa já. Mas, enfim. Por aqui tem um cara escondido? Não. Tem um baúzinho. Beleza. Coro classe 3. Bão demais. E é isso aí. Certo? Vai subir o túnel. Aqui, ó. Se a gente voltar aqui... Vai ser naquele lugar que a gente enfrentou os bruxos no corte. No começo, tá? Tá vendo ali, ó. Foi ali que eu matei os bruxos. Você vai passar por aqui e vai ter o rato aqui, se não me engano, né. Vai dar o ataque dele. Eu gosto de matar o ratinho. Eu sempre erro. Tem que esperar encostar em você, né. E você dá o bloqueio. Ah, ele explode. Olha, eu tinha esquecido dessa porra. Segunda vez já que você... Agora eu peguei, pô. Vambora. Ele morre com um hit esse rato aí. Beleza. Aqui é onde o bagulho vira um labirintão. Certo? Então, ó. Você já vai ver. Tem coisa pra apertar ali, ali. É praticamente a etapa final desse lado do mapa. Se você circular ali atrás daquele portão... Tem a galinha. Lembra aquela galinha lá atrás que eu falei? Ah, não. Não sei o que. É ali, né. É. A galinha tá ali. Tá vendo, ó. Então, o que que teria acontecido? Se você tivesse feito o caminho da galinha, você teria invertido a ordem das paradas. E aí você teria dificuldade. E depois você teria que voltar limpando o mapa. Então, eu não recomendo por causa disso. Porque é menos prático, né? Agora, se você quiser passar por esse cantinho, fazer... Agora vai tá legal a luta da galinha. Ela tá nível 10. Deixa eu, obviamente, matar aquele cara ali. Porque se ele se envolver na luta, vai deixar uma luta que é pra ser bem fácil, mais chatinha. Não tô conseguindo focar na galinha. Antes de comprar a briga com a galinha, você manda os amigos. Ou um, ou dois. Quantos amigos você tiver. E eu, no caso, eu vou utilizar o meu Summon. Porque eu quero me curar. Por algum motivo eu não tô conseguindo. Não sei porquê. Era pra tá me curando, tá? O que aconteceu? O que aconteceu? O Summon? Sei lá. Me perdi agora. Bom, galinha é fácil. Mas, de novo, a gente tá no nível dela agora, né? E a gente vai bandeirolar. Certo? Certo. Beleza. Todo mundo curadinho. Vamos fazer o saque. Vamos avançar. Vamos abrir o portão. Aqui a lutinha com zumbi é de boa. Mas tem um lugar aqui que tem tigre. E é uma posição meio ruim de lutar com o tigre, tá? Então eu só recomendo que você tome um pouquinho de cuidado com o tigre daqui. Você não morreu, amigão? É porque são uns bichos nível alto, tá vendo? Você vê que mesmo o zumbi, só por ele estar com uma moral mais alta, ele já tanca mais golpe, né? Isso é meio chatinho. Ali tem um tigre. O que eu recomendaria, na verdade? Depois que você matou a galinha, só pra garantir aquele bandeirão, você volta aqui por cima, tá? Faz esse caminho daqui, ó. Puts, espero que eu não esteja esquecendo nenhuma bandeira, mas eu creio que não. Creio que não. Você vai circular aqui. Agora a gente vai pegar aquela bandeira ali logo de cara, tá? Pra não deixar ela pra trás. Aqui nessa pontinha, você vai fazer esse salto. Você vai tomar dano, não tem problema. Daqui já dá pra ver um bruxo. E esse bruxo, se ele estiver meio de longe, ele tá com a magia. Ele é meio chatinho. Então vamos tentar matar ele daqui. Deixa eu ver se eu tô com tiro de besta. Detrás de ti, besta. Beleza. Aquele bruxo ali também, ele tá bufando uns caras. É legal você já matar ele logo daqui, porque depois você não vai ter um ângulo tão fácil pra matar ele. Beleza. Vamos seguir. Não vai ter escada pra subir naquele treco ali, tá vendo? Então o que você vai ter que fazer? Tem um inimigo aqui embaixo, se não me engano, mas eu não tô vendo ele. Então eu vou só... Beleza. Sabia de você. Eu podia ter matado ele de cima, né? Matar ele de baixo. Vai pular. E vai subir essa escadola pra você pegar essa bandeirinha. Tá? A bandeirinha é pra cá, ó. Você sobe aqui e você salta aqui. Show. É, beleza. Tem um bandeirão. E a última bandeirinha é aquela... A bandeirinha lá no começo que eu falei, aquela bandeirinha chata. Falei, ah, essa bandeira é chata de ver, não sei o quê. Então, a gente vai pegar ela agora. Lembrando que eu deixei um tigre pra trás, né? Não, burro. Mirou no cara errado. Puta, que pariu. Agora eu me encrenquei aqui, velho. Porque eu comprei muita briga ao mesmo tempo. Deixa eu dar uma envenenada. Ai, puta, eu não troquei minhas magias. Que burro. Acabei de gravar outro vídeo. Beleza. O tigre pode encher o saco, né? Dependendo de ângulo e tal. Então, assim... Tem que ficar meio que ligeiro com ele, né, mano? Beleza. Ratinho foi de base. A gente pega aqui. Dá pra subir por aqui, mas acho que não tem necessidade, não. Ah, isso aqui é só caso você tenha vindo pelo outro caminho, né? Mas é um caminho meio besta mesmo. Aquele caminho que eu tava fazendo, se não me engano, ele é o mar correto. Deixa eu só confirmar se não deixei nada pra trás. Mas tudo bem, não. Beleza. Seguimos. Como vocês viram ali, não tem segredo, né? Então você vai pegar aquela bandeirinha, nananã. E daqui você vai fazer esse salto aqui, tá? Ali tem esse cara. Esse cara, se você não matou esse bruxo que tava aqui na minha direita, esse cara estará bufadinho. E ele vai ser chatinho de matar, tá? Porque o local é ruim de lutar e tal. Então ele não... É um daqueles mais chatinhos. Inclusive, vou tomar minha cura aqui. Beleza. Vai seguir avançando por aqui. Beleza. E aqui está a bandeira. Tem um tigre lá embaixo. Você não precisa matar esse tigre se você não quiser, tá? Mas é aquilo que eu falo, mano. Se você upa, você mata, você ganha moral. Você ganha vínculo com seus amigos e tudo mais. O caminho, na real, é subindo aqui e passando por trás desse castelo. Mas eu vou matar aquele tigre ali. A gente não vai deixar bicho pra trás, né? Eu vou preparar a minha build só no final. Só quando eu for enfrentar o boss do mapa aqui. Beleza. Show. Baúzinho aqui no canto do tigre. E vamos lá. Vou mostrar o caminho pra vocês aqui agora. Porque agora... Aqui é uma das lutinhas mais chatinhas também. Então você tem que ficar meio que ligeiro e montar uma estratégia pra você não morrer à toa, né? Deixa eu pegar esses Ecomédia aqui. Beleza. Tem um cara ali, mas você pode ignorar, porque agora não tem mais nada muito pra trás, não. Nada de muito valor. Você vai subir. Você vai passar por aqui. E você vai subir nesse castelo aqui. Certo. Aqui tem uma briga chata. Ali embaixo. Mas, mais importante do que essa briga chata, eu quero mostrar outra parada pra vocês. Você podia ter passado por ali também, tá? O negócio é que você tem que vir nessa outra torre. Passa por trás. Ah, não. Você tem que circular tudo. Eu nem lembrava disso aqui também. Tem que circular ela inteira. É a torre da esquerda, tá? Então, lembra. Escadaria. Ali é o boss final. Essa escadaria vai ter um desafio interessante. Aqui tem três desses grandão. Que é meio chato essa luta. Tem que ficar meio ligeiro. Mas, o caminho que você vai fazer é o da cabana da esquerda. Atrás dessa cabana da esquerda vai ter uma passagem, tá? E, se você tem uma boa bebora, você vai se lembrar que a gente deixou aquela bandeirinha lá pra trás. Mano, foi a mais chata de eu achar o local. É tão óbvio, né? É aqueles esconderijos meio óbvio. Mas, na hora, você não pensa. E aqui está. Eu demorei um pouquinho pra achar essa bandeira. A bandeira não. Eu sabia onde ela estava. Eu não consegui achar essa caverna que vinha pra cá, tá ligado? Bem chato. Beleza. Agora, você pode fazer o confronto lá embaixo. O que eu te recomendo? A gente vai ter que limpar esse templo. Mas, o templo mais chato é aquele de lá. E, ele tem uma bandeira escondida naquele tempo também. Ela é bem escondida. Porque, ela é num lugar fechado que você só anda pelo telhado. Então, enquanto uma torre vai te levar pra bandeirinha, a outra torre vai te levar pra bandeirona. Deixa eu já matar aquele bruxo ali. Porque, ele vai mexer o saco depois. Fiz cagada. Fiz cagada. Não tinha que ter errado esse pulo, mas tudo bem. A gente vai abrir esse portão. Vai liberar esse caminho. E, vamos circular de novo, né, mano? E, agora, você vai ter um caminho de volta aqui? Só porque eu não quero perder a bandeira. Porque, se você fizer o caminho correto, desde cara, você não vai deixar a bandeira pra trás. Não vai esquecer. Não tem chance de fazer caquinha, né? Então, a gente vai circular por aqui. A gente vai passar por aqui. E, aqui, vai ter uma bandeirola. Certo? É o seguinte. A luta aqui também é meio chata, tá? Ó, e você vê que a porta tá trancada. Esse cara aqui, ele é meio pentelho. Ele é forte. E, se você atrai os outros caras lá de dentro, fica mais chato ainda. Então, vou mandar meus amigos. Vou puxar o meu arquinho. Tá vendo, ó? Esse cara aqui, se você moscar, ele tem uma sequência meio rápida de ataque e tal. É tudo meio pentelho nesse maluco aí. E, agora, a gente vai ter três dos grandão. Qual que é a pegada? Primeiro de tudo, você meio que tem que matar os Minions. Então, a gente vai provocar o Minion. Porque eu não vou conseguir. Ô, caralho. Deixa eu puxar esse Minion. Ele vem pra cá. A gente vai matar o Minion. Dá pra entrar, cair com tudo ali. Enfrentar eles. Inclusive, é bem de boa, tá? Mas, no caso, não farei. Porque a ideia é facilitar o game, né? Vamos circular aqui por fora. E vamos... Vamos lurar ele. Será que o ideal era eu matar ele ali, né? É o seguinte. Eu vou matar aquele Minion lá de trás também, que ele tá parado. Hum. Pior que eu lurei o Minion e não matei ele. E enfrentar os dois seria mais chato. Então, eu vou fazer o seguinte. Já vou mandar meus brothers lá. Eu tô sem postura porque eu mandei os caras, né? Ô, cacete. Beleza. Aí, agora. Tem dois, né? Tem um daquela ponta e tem aquele ali. A gente vai lurar esse aqui também. Cara, eu esqueci alguma bandeira. Esqueci alguma bandeira. Ponta não tá batendo. Tem uma ali. Tá. Depois eu vejo qual que eu esqueci. Qual coisa eu volto lá. Eu esqueci alguma bandeira, eu tenho certeza. Mas tudo bem. E aí, é o seguinte. Ali dentro tem inimigos também. Então, mais uma vez. No lugar de só enfrentar, você vai... Chamar o colegão aí pra vir pra cá, né? Só a taquinha de lurar mesmo. Tô bloqueando bem, hein? Porra. Porra. Tô jogando o que sei. Nossa, eu não tô escolhendo nenhuma, velho. Nenhuma, nenhuma. Tô apertando o botão e não tá indo. Eu tô sem timing nenhum. Ó, tô quase morrendo. Facinha, facinha treta, mano. Quase morri nessa treta fácil. Acho que eu tô jogando muito. Beleza. Antes de subir a escada, fica ligeiro. Tem coisa pra pegar aqui. Eu só... Eu tenho... Eu não lembro se tem bandeira aqui dentro. Eu esqueci alguma bandeira, cara. Que merda, né? Puta, é horrível essa sensação. Aqui eu lembro que tem item. Não tenho certeza que vocês são uma bandeira. Vou ter que fazer a volta e lembrar onde eu esqueci. Mas aí eu ajusto o vídeo. Pode cura. Aqui tem um cara escondido? Não tem, não tem, não. Pode ter. Confundindo os castelos já. Hum, que frustrante, bicho. Beleza. Aqui tem um zumbizinho meia boca. Aqui nas laterais tem um lootzinho meia boca. Óleos do despertar. Beleza. Aqui só fica ligeiro ter um bruxo na esquerda. Ele é meio chatinho. Então o ideal é a gente tentar matar ele antes de qualquer coisa, né? Então, ó. Vai ter uns zumbis aqui, mas você vai passar por fora. Subir aqui, subir aqui. Vral. Tá? Sem segredo. Ele é nível alto, sub nível 17 e tal. É coisa meio... Tem uns bichos meio chatos, né, mano? E tem aquele ali. Também sem caô. Tem uma última briga chata antes do boss. E tem bandeira aqui, tá? Eu deixei uma bandeira pra trás. Eu tô bem tite, mas tudo bem. Eu vou ter que lembrar qual é que é. É desse cara aqui, ó. Você vê que ele tá num nível mais alto, né? Eu, no caso, vou até ignorar ele. Vou matar primeiro esse aqui, já que ele não me viu. E agora dá comando pro Guan Yu, pro Sun Jian. Não, não. Isso não é o fim ainda. Nossa, bem que ele não cubriu minha guarda, mano. Que ele ia me matar agora. Beleza? Beleza? Aqui tem um... Um bandeirão. Agora, eu esqueci a bandeirão. E aqui é o boss, tá? Só que... Cadê a bandeirinha? Tem uma bandeirinha secreta aqui. Acho que é ali na esquerda. Acho que é aqui na esquerda, se não me engano. Aqui é o baú. Ih, caralho! Peraí, não só faltou uma bandeira. Faltou duas bandeiras. Passou desse caminho aqui, é o boss, tá? Certo? Aqui é o boss. Deixa eu me recordar que bandeiras que eu passei. Porque eu não tô lembrando. Ih, mostrei a mais difícil, esquecer as fácil. Beleza, primeira bandeira. Fogueira tá ali, a luta com os três grandões que eu quase morri tá ali. Aqui embaixo era aquele lugar que tava o tigre. A primeira é quando você vem aqui e ela fica bem aqui no cantinho, ó. Tá? Essa é a primeira das que eu esqueci. Aquela é meio fácil. Eu não sei por que eu esqueci essas bandeiras aqui, mano. Mas enfim, vamos pra próxima. Se você voltar no vídeo, você vê que tem uma hora que eu falei, nossa, tomara que eu não esteja esquecendo nada. E eu pulei aqui. E na real, essa é a hora que você tem que pular aqui, ó. Deixa eu mostrar o caminho completo, tá? Quando você chegar, lembra que eu circulei esse lugar aqui? Até que um bicho quase me pegou, ó. Ali eu subi o túnel vermelho, tá? Cheguei aqui. Aí eu ensinei vocês a pegar a bandeira que fica ali, né? Então eu subi naquela torre e pulei ali. Aqui na direita, lembra que eu mostrei o caminho da galinha? A questão da bandeira que eu esqueci é só que você tinha que ter pulado aqui, ó. Pô, desculpa, guys. Às vezes eu jogo tanto em loop e aí tem uns que eu penso, que é tipo aquela atrás do barracão, mas tem umas que eu faço no automático, né? As que eu faço no automático e a gente acaba na hora do tutorial esquecendo, beleza? E aí você vai voltar a fazer o seu caminho normal e seguir lá pra parada, tá? Perdão, me desculpem. Acontece, é isso aí. O que acontece? Quando você sobe aquela escada ali, tem um desafio. Achei isso. Ah, é porque eu não subi... Nossa, copo da cordialidade. Que presente, bicho. Aquilo ali é pra upar companion. Puta, que delícia. Já vou pegar um nível 10. Quando você sobe essa escada, tem um desafio de um invasor. Sabe aqueles fake invasor? Que nem no Elden Ring? Só que por algum motivo nessa play aqui não apareceu. Ele aparece aqui e você tem que lutar com o cara, tipo, como se fosse um invasor. Beleza. Cobri todas as bandeiras, cobrimos tudo. Bora pro boss. O boss é o seguinte. Ele é um boss elemental de raio, tá? Como ele é elemental de raio, você vai procurar armaduras que te dêem proteção contra raios, certo? Então, no caso aqui tem as minhas favoritas, né? E eu tenho... Aqui no caso é madeira, perdão. É aquele lá de ciminha. Tá vendo? O verdinho ali, ó. Você precisa de proteção de madeira. No meu caso, eu tenho o set de Baihu, tá? Então eu vou pegar o set de Baihu. Ah, Patife, não tenho o set de Baihu. Cara, fique em paz, tá? É muito de boa esse boss aqui. Se você fizer isso aqui, ele já não vai encostar em você, tá? E aí, qual que é o negócio? Agora, o grande segredo dele mesmo, que é o que machuca ele, são as magias de... De veneno, né? Do metal, se não me engano. Da fase do metal. Isso, essas magias de veneno aqui. Eu peguei essas aqui, ó. Eu peguei a bolha de veneno, a descarga venenosa, peguei o esmagamento repressivo e o murcha vida, tá? Mano, essas aqui são bem fortes, tá? Então fica a minha dica de utilizar as magias de veneno. Vai ser bem interessante. Você vai estar no nível já interessante aqui também pra usar as magias. Certo? Use-as. É bem legal. O bicho fica, mano, ele fica totalmente rendido, tá? Daí isso eu tenho nível pra subir. Eu preciso subir um de água e eu tenho mais um pra subir. Eu vou subir de metal, que eu tô adora na build de veneno. Beleza. E vamos seguir, certo? É isso que você precisa. Magias de veneno, defesa de choque, de madeira no caso, né? E bora enfrentar o boss. Qual que é o negócio aqui? Um companion ou dois, né? De novo, já me facilitando. Se você tá se desafiando a jogar sozinho, você não tinha que estar vendo esse vídeo. É... É... Você vai mandar... É um inimigo que você... É um boss que você vai tentar manter a distância dele. Ele é lento. A primeira vez que eu enfrentei ele, eu achei ele dificinho. Ih, caralho. Ele vai começar nessa aqui já? Ah, mas ele foi no som de ar. Manda seus amigos lá. Mantenha a distância, ó. Ele às vezes vai tentar se aproximar. Ele roda esse negócio. Às vezes ele solta arraio e tal. Solta as magias de veneno nele, ó. Pegou. Pegou desprevenido. Mas olha a minha defesa. Ó a dificuldade que eu tô tendo de tancar ele. Ó o dano que ele já tomou, já? Beleza. E aí, a hora que você já dá uma cansada nele, você dá uma aproximada e tal. Ele sempre roda o cajado antes de fazer qualquer coisa. Às vezes ele dá esses tapas, tudo, mas... Ó, ele rodou o cajado, vai bater. Aí você vai, pum, dá um tapinha. Defende. Opa! Me dei de cara com o bagulho ali. Hum, me lasquei, hein? Só acho que ele não vai me machucar muito. Ah, machucou bem, hein? Caralho. Esse é só difícil de ver. Você viu que ele assopra um negócio? É bem fácil de desviar, mas é difícil de enxergar esse golpe. Tá com o pé na cova, já. Tá lá. Finalizadíssimo. Magias de veneno estacam bem nele. Mandou um manto ritualístico do bruxo nível 3. Meus amigos... Você vê que eu nem usei o summon. Eu sempre recomendo o summonzinho verde, tá? Ele é bem forte. Seus amigos vão rir lá e tal. Então, é bem tranquilinho. Ainda usei dois frascos, porque, mano, jogar e conversar é mais difícil. Enquanto você tá só jogando, fica mais de boa se você se concentra no moveset dele. Moveset basicão. Chacoalha, raio, chacoalha, tornado. Mantenha a distância. Ele chacoalhou, aproxima da dois hit. Já prepara a esquiva. Às vezes ele vira aquele taco. Às vezes ele dá o tapa de cima pra baixo. Num geral, facin, facin. Fechou? Agora vai começar a vir uns mapinhos um pouquinho mais complicados. Mas, ainda assim, essa base aqui, se você já seguiu esse vídeo ou outro, você já tem uma base boa do jogo. Talvez a série acabe, eu já falei, dependendo do feedback, eu não tenho como ficar forçando vídeo que não vai bem aqui no canal, né? O YouTube me pune muito severamente com isso. Mas eu espero que vocês estejam gostando. Eu conto com o seu apoio, com o seu like, com o seu comentário. E se te ajudou, que você compartilhe com alguém que tá jogando o jogo. Me ajuda bastante, tá? Pô, se você recomenda o meu vídeo no WhatsApp e uma pessoa entra, me ajuda. Se você recomenda, não sei o quê, me ajuda pra caramba. Se o feedback estiver muito baixo, esse é o último vídeo de jogo longo. Eu vou acompanhar o feedback. Espero que eu traga mais, porque eu vou zerar, eu vou jogar, eu vou pegar tudo. Então assim, eu espero... Ai, fui pro lugar errado, tudo bem. Então eu espero que o feedback seja legal pra eu trazer mais. Fechou? É nóis, tamo junto. Obrigado pelo carinho, nos vemos na próxima. Um beijo do Patifim e tchau.